Gente, voltei pra contar minha experiência sobre as unhas postiças. Na semana passada, no sábado passado, eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha ido no Walmart, que eu comprei um kit com 24 unhas, né? Eu até fiz um vídeo colocando e tal, e falei que eu ia voltar pra contar minha experiência. Pois é, hoje fazia uma semana, e eu estou amando, tá? Eu comprei essa cor aqui, elas duram mesmo, tá? Se cuidar bem, pode durar 10 dias, 12 dias, não sei, até mais, pra quem cuida bem, né? Olha, eu no primeiro dia usei luva, cuidei, só que já no segundo eu relaxei, e a semana inteira eu usei muito minhas mãos, fiz faxina, lavei o carro, lavei os vidros, fiz a geral nessa semana, e não caiu nenhuma. Só anteontem que eu fui pegar uma escada de metal, e aí meu dedo prensou na escada, esses dois dedos, tá? Essa quebrou e essa caiu. Só que não tem problema, como veio 24 unhas, eu peguei a colinha e repus novamente, tá? Essas duas. Só que, já faz uma semana que eu tô com essa unha, né, com essa cor, e eu tô enjoada. Aí, eu tô pintando agora, até tenho que limpar, tem que passar a segunda mão, tô pintando com esse esmalte. Não consigo focar a cor, mas é um tipo de um preto, tá? É um preto. Então, eu tô pintando, vou pintar tudo de preto, e vou deixar mais um pouquinho, tá? Pra ver quanto tempo vai durar mais, se vai durar mais uns dois, três dias, não sei, ou mais, não sei. Eu venho, vou voltar e vou contar. Quando, se elas caírem, né, aí todas elas eu vou tirar e vou colocar as outras unhas que eu comprei. Eu comprei vários joguinhos, comprei unha decorada de vários modelos. Então, eu vou fazer um outro vídeo mostrando os outros modelos, como se coloca, tá bom? Então, eu vou voltar pra contar minha experiência, olha, gente, até agora eu estou amando, eu tô apaixonada. Eu queria ter descoberto essas unhas postiça há muitos anos, porque eu nunca tive sorte com unha longa. Tá bom, gente? Então, fica a dica. Pra mim, valeu a pena. Eu acho que você vai gostar também, tá bom? Eu sei que aqui nos Estados Unidos tem muita opção, mas no Brasil já tem uma postiça que eu já vi uns vídeos, tá? E não é tão caro, vale a pena, tá bom? Beijo.